Violeta procura Virgínia. Violeta, eu vim ter uma conversinha com você. E ela decide fazer um último... A minha farmácia serve a população dessa cidade, Violeta. A população é que se dane, Virgínia. Facilita as coisas. Quer que não vende logo essa jossa aí? Tem gente interessada em fazer o negócio? Essa sua farmácia está com os dias contados. Você vai vender, nem que eu seja obrigada. O problema não é só a farmácia, não é, Violeta? Você odeia a minha família e não é de hoje. Por que, Virgínia? Hoje, ex-irmãs.